Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Eu tô indo ali no combine, na loja de conveniência pagar uma conta, aí eu aproveitei agora que vai dar 5 horas, que é o horário que o Luiz volta da escolinha e eu vou ir de encontro com ele pra vocês verem como que ele vem da escola e vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho do centrinho aqui de Matsunaga. No vlog que eu fiz de Yonomichi, alguns amigos comentaram comigo que faltou Matsunaga, aí eu vou ver se eu consigo mostrar alguma coisinha pra vocês. Vou ver o que dá pra mostrar, né? Não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa, mas já cheguei aqui na avenida, aqui tá o Izumi, tá gente? É o Depato em frente à minha casa. Pra quem faz tempo que não vem, ó, em frente ao Izumi, tá abrindo uma concessionária. Carme, maintenance. Tá um movimento aqui hoje, até parece que é assim mesmo. Isso aqui é tão calmo, deserto. Não sei se vai ficar mexido, porque eu tô vendo. Tá ventando também, então talvez fique um barulho ruim. Ah, esse não tá verde. Vou aproveitar. Ah, esse não tá verde. Vou aproveitar. tá vendo? Tá vendo esse negócio azul, branco e vermelho aí girando? Sempre tem um desse na frente de cabeleireiro. É esse aí. No caso, aqui é um salão. Novos já não tem tanto, mas nos mais antigos todos tem. tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não tinha filmado aqui Porque eu achei que não tinha nada de De interessante Não sei, né Aqui é outro salão E esse já, por ser mais moderno Não tem o pirulito que eu falei Ai, ai Eu tô ofegante, gente Eu começo a andar e Já fico sem fôlego Coisa de doida Batinzinha Ali é uma farmácia Ai, já avistei meu pimpolinho Lá na frente Como pode, né, gente Um cutuquinho desse Andar sozinho, né E aqui no Japão é assim, viu, gente Não vão achar que eu sou Irresponsável, não Mas as crianças têm que ir e vir Sozinhas Eles têm um caminho Que eles têm que fazer Esse caminho é obrigatório E eles vêm sozinhos Aqui é uma padaria Confeitaria Acho que é Ó, vocês estão vendo Esse pontinho azul aqui, ó Vou até parar Aqui E aí, eu não tô vindo Eu não tô vindo Tava indo? Tô, você não vai falar oi, não? Oi Vamos lá no combine, filho? Calma, mamãe tem que pagar uma conta Não, pensei que você ia comprar o chocolate Ah, então Daí a gente pode passar lá na loja de doce Por que já não passa aí no pátio doce? É, então E vê se a gente acha alguma coisa, né De Legal pra filmar Mister Donuts Oi O que tem aquele amarelo E aquele candi É escrito Okashi rompo É? Aquele é okashi rompo? É Não é rompo É rompo Ah Luiz também é cultura, gente Quer aprender ni rongô Aí Bem, eu acho que Acho que não tem muito mais o que mostrar, né Se eu conseguir filmar alguma coisa ali dentro da loja de doce Ai, eu É, eu acho que não tem muito mais o que você vai ver com a gente É, eu acho que não tem muito mais o que você vai ver com a gente Tchau, tchau. E a parte de que tem umas coisas secas. E olha isso aqui. Um bife. É um bife seco. Olha isso, Luiz. Um bife seco pra comer. Meu Deus do céu, quem vai gostar disso? E a 601. Acabei de sair daqui da loja de doce. Acho que eu consegui filmar alguma coisinha, mas muito pouco lá dentro. Aqui, ó. Essa loja aqui é só de doce, só. Só tranqueira. Mãe, olha como esse menino tá grande, ó. Onde você tá batendo na mamãe, filho, ó? Já tá no meu peito, já. Opa, tem que segurar desse lado. Como você tá grande, né? Já abriu, vamos. Agora eu tenho que andar com aquele pau de selva pra conseguir pegar nós dois, assim, né? Já tomando um chocolate. Agora eu tô voltando pra casa, já. Ah, japonêsinha olhando. Mas nada pra mostrar aqui. A gente já tá voltando. Bem, ai, conseguimos comprar umas coisinhas. Vamos ver se eu faço. Levanta a sacolinha aí, filho. Olha lá. Nós vamos tentar fazer um vídeo de docinhos do Japão, experimentando. A gente só pegou coisa que a gente não conhece. Porque se pegar coisa que a gente conhece, a gente já sabe como que é, né? Ai, eu vou filmar com o Luiz depois. Se eu conseguir comer, acho que eu tenho que tomar bastante remédio pra enjoo antes de fazer esse vídeo, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem. Espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho daqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Dá tchau, meu.